Fala, galera! Tudo bem? Galera, pra quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro. Eu faço vídeo-aulas de todo o conteúdo de Física do Ensino Médio e para os vestibulares. Faço resolução dos vestibulares, dicas para o Enem, revisão para os grandes vestibulares e para o Enem e tudo mais. Esse vídeozinho aqui é um vídeo de menu para conteúdo extra. Como assim menu para conteúdo extra? Eu fiz uma aula, eu faço as vídeo-aulas, ao final de toda aula eu faço um vídeozinho para menu, porque eu tenho muito conteúdo para pôr. Se eu colocasse tudo isso ao longo da aula, ia ficar muito bagunçado, ruim. Então, se você não assistiu a aula 2 ainda, intitulada Corrente Elétrica, está aqui o link para você ir lá assistir a aula 2, tá bom? Esse vídeo de menu, então note, uma coluna aqui e uma coluna aqui de links. Você pode notar, aqui tem exercício, está vendo? Você lê aqui dentro do quadradinho do link, você vai ver exercício de Unicamp, exercício de Fulvestre, exercício de Federais, Universidades Estaduais, está aqui, Enem, está tudo aqui. Você clica, você vai lá, você estuda, você volta, tá bom? E aqui eu coloco o conteúdo, que é o conteúdo extra. Aqui eu vou colocar uma explicação alternativa para Corrente Elétrica, aqui eu vou colocar um vídeozinho que eu fiz te explicando, por exemplo, porque que sua voz fica diferente nas gravações. Eu coloco aqui experimentos que eu fiz, explicando como é que funciona a conta de energia elétrica, essas coisas todas que eu já fiz algumas coisas, outras coisas eu tenho na minha cabeça, tudo organizado para fazer, conforme eu vou fazendo ao longo dos meses, eu vou colocando aqui. Tá? Então ficam essas duas colunas de conteúdo para você olhar, tá? Se você está vendo a primeira vez, está vendo vídeo e tal, não conhece o meu trabalho, eu fiz um videozinho aqui que eu chamei de conversa inicial. Nesse vídeo você vai ter uma noção do que é esse trabalho, qual é a minha proposta, o que eu pretendo fazer, tá? Eu conto também um pouquinho da minha trajetória como estudante, como professor, e quais são as minhas ideias e tá aí, tá bom? Então tem esse conteúdo aqui, ó. Essa aqui foi a aula 2, então está aqui o link para a aula 1, e está aqui em cima o link para a aula 3. Se você já viu isso, já foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, que é o link, clica ali em cima e vai. Tá bom? Tá legal? Então vamos lá!